Vem cá com as crianças no dia de chuva Ficar em silêncio quando a noite vem Pequeno astronauta nos mares da lua Subi no telhado pra ver o sol nascer também Posso ver os anjos vão brincar no céu azul Posso ver os anjos vão brincar no céu azul Posso ver os anjos vão brincar no céu azul Um dia de cores e muitos sorrisos Tudo que preciso no eterno está No dia em que todos vão ter abrigo Nas mãos de um menino que ensinou o amor de Jah Eu posso ver os anjos vão brincar no céu azul Eu posso ver os anjos vão brincar no céu azul Eu posso ver os anjos vão brincar no céu azul Para você Tchau